oi olá olá estou no shopping new mall vou fazer um vlog pra vocês das lojas com as novidades de final de ano já mostrei o contato desta loja olha esse vestido blogueira que é uma tela gente uma telinha que vestido maravilhoso é pmg tem poucos tá aqueles a 30 40 o que é o preço tem poucos também tem bastante olha tem vestidos a partir de 30 reais aqui ó saia 60 toda com caixa vários modelos de blogueira e tem uns de paetê que o mais caro aqui é 200 reais olha é por faixinha você vem ver a faixa que está o vestido e você olha o preço aqui vai ter por já é 50 50 50 50 50 50 outro é 80 ai então aquilo ali não é não é essa que é a vantagem a de vantagem tem umas blusinhas e 50 50 e que lindinha paetê blusa 50 e vestido ele falou 80 né olha As blusinhas que tem, a de alcinha Aí quando você vem aqui na bandagem Vamos ver, por exemplo, esse de bandagem Aqui, bem pesado, gente Mas é aquelas bandagens Tipo o tecido de Como é que é o nome? De cinta, montaria, montaria Esse, por exemplo, é o aranja Então a gente vai no aranja aqui Esse vestido vai estar 150 reais Olha como que ele é Ele estica bastante, gente Porque esse tecido montaria Então daí dá pra ter uma ideia, tá? Olha este Esse aqui é o amarelo Esse tá 80 Dá pra ver aqui, ó, 80 E assim vai, olha esse rebustier Ó, a calça Outro vestido Com as costas todas trabalhadas Tá bom? Macacão Obrigada Lojas fechadas Mas dá pra perceber que tem bastante roupa branca Tá? Posso mostrar a sua loja no meu canal do YouTube? Aqui os meus... Peça o cartãozinho Tá aqui, né? O cartãozinho dessa loja que eu vou mostrar agora O contato tá aqui Obrigada Qual a faixa de preço? Só por cima Por exemplo, diz tanto a tanto Tá De 35 a 75 Copas de linho Olha Vestido de linho É porque ele tem Festas pequenas Festas grandes De 35 a 75 Uma noção Olha Essa blusa aqui linda Ainda essa loja Tem que me preocupar Agora eu vou em outra loja Vamos ver essa daqui Essa daqui tá cheia de gente Não vou não Não quero atrapagar Meu bem, posso mostrar a loja pro canal do YouTube? Peça cartão então Quanto tá essa saia maravilhosa? 75 E mostrar o contato? Pode Pode Contato da loja Posso mostrar você? Pode Gente, olha que linda Como é seu nome? Marisol Olha a Marisol Olha a roupa da Marisol 79, né? Você falou? 75 75 a saia E 35 a blusinha E 35 a blusinha Ela tem um lurex prateado Tem PMG? PMG Esse aqui é o tamanho único Da blusinha E aqui PMG PMG a saia E tem outras cores também E outras cores E tem midi Tem midi Já mostrei o contato Deixa eu mostrar de novo o contato Que eu sei que vocês adoram Uma saia plissada E essa é estampada Super diferente Tá aqui o Instagram Tá tudo E vamos lá mostrar Olha a midi, gente Nude e rosa Nude e rosa E tem animal print também, né? Tem Essa tá quanto? 5,5 5,5 As midi estão 5,5 Plissé Plissé Aqui o que que é? Um body? Não, uma blusinha Essa aqui é uma podrinha 30 Nossa, gente Podrinha Podrinha Olha isso E tem a podrinha também Ela sem estampa 30 reais Essa é 30 Essa aqui, né? Isso Essa daqui é 20 Ah, essa é 20 E essa também É igual Tem várias cores, né? É Aham Lindo Olha essas roupas, gente Maravilhosa Olha, tudo maravilhoso aqui Olha a cor desse body Essa saia também é de vocês? Também Também é de 75 Olha, essa saia é de 5,5 5,5 Essa saia Olha, é por isso Aí tem os manequins aqui do lado também É de vocês? Que tem uma peça aqui com transparência na perna Cadê essa daqui? Essa É uma calça A calça tem um shortinho por dentro Ah, é um forrinho em forma de shorts Uma pantalona transparente E o top Deve estar essa faixa, viu, gente? Que ela falou Os preços estão ótimos Olha, aqui tem uma branca também Posso mostrar para o YouTube? Posso mostrar no YouTube? Deixa eu ver aqui Presta seu cartão Qual a faixa de preço das calças? De tanto a quanto? Aí eu não coloco o preço, não Não, assim, de tanto Só para ter uma ideia Tá, de R$39,00 a R$130,00 A mais cara R$130,00 De R$39,00 a R$130,00 Depende do modelo e tecido, tá, gente? Porque ele vai ter aqui Todos os modelos e todos os tecidos, né? Pelo que eu estou vendo Olha só Estou vendo aqui E essa aqui Se reacetinado Colmeia Colmeia Poliamida 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 Ah, isso Essa é essa Essa é mais chique Mais cara E aquela ali É colmeia, né? Eu vou mostrar aqui Maniquim É, eu só estou Eu só estou mostrando Só estou mostrando Deixa eu passar Aham Tá, obrigada, viu? Olha os manequins dele Olha essa calça A jogger Uma jogger em vinho Então, ele não deu preço de uma por uma Mas ele falou que a mais cara é R$110, né? Diferenciadas Bom Macacão de linho por R$65,00 aqui R$55,00 Deixa eu perguntar se eles deixam mostrar mais Posso mostrar no YouTube? Posso mostrar para o YouTube? Tudo bem Peça o cartão então para a gente dar seu contato É de graça É de graça É de graça Olha só, gente Contato Dessa loja Que eu vou mostrar agora Essa blusinha Seda R$28,00 Calça R$38,00 R$50,00 O vestido Oi? Sani 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 Machado Sani Machado R$38,00 A gente faz As estampas Desses vestidos que estão sempre no meu canal Impressa seu cartão para me mostrar Loja Cocada Amanhã vai ter vídeo completo dessa loja no meu canal Gente Hoje é só o vlog Tá? Prazer te conhecer Só assim para a gente te conhecer Na correria Eu vim no feriado filmar Fazer o vlog Porque tem pouca gente Então fica mais fácil Pra mim não ficar mostrando as pessoas No corredor Mas legal Amanhã eu venho Tchau Tchau menina Posso mostrar para o YouTube? Presta seu cartão então, por favor Mostrar o seu contato Os seus vestidos estão a partir dos que três? 60 58 58, 60 E a numeração deles vai até qual? Pé até o tamanho 50 Até o 50 Numeração até 50 E os preços até 60 Tá Olha que vestido lindo, gente São tubos, a maioria Tem vários tipos de tecido Mingaline Linho Ó 19, 90, 25 Deixa eu perguntar se eles deixaram filmar aqui Olá Oi, tudo bom? Posso mostrar para o YouTube? As suas peças? Pode Presta seu cartão no seu contato Obrigada Minha blusa Olha, gente Contato Diana Bessie M.C. Melody M.C. Melody M.C. Melody Bessie Ah, só gente famosa? É Só gente famosa veste a roupa dele, gente Olha só que linda Deixa eu mostrar o seu contato agora Muito Bessie, olha Diana Bessie Aham Tá Seu contato Agora eu vou mostrar os maniquins, tá? Ok Vou mostrar esse foto Aham Lindas Essa Essa Qual campeão de modelo? Esse é o Instagram, né? É Essa é campeão de modelo Espera aí Essa Essa vem de venda Essa é campeã de venda? Muito, muito bem Essa também é crofit Muito legal, gente Olha, R$15,00 aqui Essa arara R$25,00 Aqui no caso R$25,00 o que que é? A blusa? E o top e o shortinho? R$10,00 R$30,00 Tá R$25,00 Esse cardigan aqui Tipo kimono Ah, isso é uma calça É uma calça Olha a calça Short por baixo R$35,00 E o top 10 A blusinha aqui R$14,99 Aqui tá R$10,00 Deve ser cada peça Não sei não Olha, gente Os modelinhos A blusa aqui R$25,00 R$19,90 Essa com gatinho R$19,90 Essa daqui também R$25,00 Essa com renda Olha aquela Com gatinho Que gracinha Muito fofa, gente Viscose Posso mostrar pro YouTube? Presta o cartãozinho Qual a faixa de preço? R$30,00 30,00 30,00 30,00 Os de malha Viscose R$45,00 Aqui o contato Obrigada Vou mostrar agora Os manequins E o longo? Quanto é 45? O conjunto? Olha Esse é 45? Esse é 40? Tá Esse verde é 40? A faixa de 40? E esse aqui E esse aqui Que é um vestido longo Aí Mínimo Três peças R$10,00 Em varejo Essas luzinhas Ai Que graça Eu amo Esse modelo Viscolaicra Eu amo Esse modelo De ciganinha E elas tem um tamanho bom Muito bonitinho Obrigada Vamos ver mais aonde Vamos ver mais aonde Promoção Promoção interior Da loja A partir de R$30,00 Quanto tá aquela calça Bem rasgadona ali Da ponta? R$85,00 Obrigada Olha Essa calça aqui R$85,00 No atacado Super moderna Aí As outras coisas Eu não sei quanto Não vai dar pra ver Porque A loja está cheia O contato é esse Deixa eu devolver o cartão Deixa eu pôr o cartãozinho aqui Obrigada Gente, vou desligar Vou começar outro vlog, tá? Beijos Até o próximo